O caralho que ele vai fechar ou não vai sair? O caralho que ele vai fechar ou não vai sair? O caralho que ele vai fechar ou não vai sair? O caralho que ele vai fechar ou não vai sair? O caralho que ele vai fechar ou não vai sair?